Se você é parte da igreja, se você ama Cristo, você deve chegar-se a Cristo como pedra viva e sobre você haverão outras pedras. E sobre você haverão outras pedras e ao seu lado haverão outras pedras que também amam Cristo e que também dependem dele para ser completamente sustentadas e nutridas, para que sejam habitadas por Deus. Agora, imagina um templo sendo edificado com pedras que estão bem longe uma da outra. Você consegue imaginar uma cena assim? Como edificar uma casa sem tijolos? Como edificar um templo sem pedras? Sem que elas sejam retiradas do seu lugar, sem que elas sejam preparadas, talhadas e colocadas sob fundamento? Será que se a gente usasse apenas imagens ou projeções ou pinturas de pedras, nós conseguiríamos edificar uma casa? Não é a mesma coisa, né? Então, se nós não colocarmos essas pedras todas juntas para que sejam fundamentadas em Cristo, elas serão apenas pedras. Não serão pedras vivas, a condição da edificação é o que dá vitalidade nessa linguagem que Pedro usa aqui a essas pedras. A igreja precisa estar junta, o povo precisa estar junto, as pessoas precisam estar juntas. Sem esse ajuntamento dessas pedras vivas, nós não temos templo, nós não temos a habitação de Deus. A igreja precisa estar junta, nós temos a habitação de Deus.